Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu tô de volta e dessa vez eu vim trazer o penteado pra vocês. Gente, esse penteado eu me inspirei na cantora Janelle Monnet, não sei se vocês conhecem. Eu vou deixar uma fotinho aqui passando pra vocês verem. Ela é sensacional, ela tem um estilo super vintage, retrô, que eu simplesmente amo, 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 amo. E aí eu resolvi aproveitar que ela é uma das minhas inspirações e eu estava me sentindo meio retrô hoje. Falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou hoje pro São Paulo Fashion Week com esse look. E foi o que eu resolvi fazer, gente. Esse penteado foi o penteado que eu fui hoje pro São Paulo Fashion Week. E eu estou aqui gravando pra vocês, isso mesmo. A convite do Style Hall. Eu fui lá fazer a cobertura do evento, né? Mostrando pro pessoal que me segue e também pro pessoal que segue a Style Hall, as novidades, as coisas que aconteceram no São Paulo Fashion Week. E eu, como eu estava me sentindo inspirada, resolvi fazer esse penteado e tipo assim, simplesmente bombou. Todo mundo perguntando como que eu tinha feito, se eu que tinha feito, quanto tempo eu demorei. E eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um tutorial ensinando esse penteado, né? Por que não? Né? Nada é impossível, gente. Não é difícil. É claro que pra quem tem um pouco mais de dificuldade, eu aconselho que pratique bastante. Mas não tem nada assim, tipo, extraordinário. Meu Deus, o que eu faço? Como eu faço? Meu Deus do céu! Mas basicamente o que vocês precisam é de grampo, gel, uma escova. E basicamente é isso. O meu cabelo, ele não tá, como vocês podem ver, ele tá bem alinhadinho. Eu desembarassei ele e sequei desembarassado. Ou seja, eu não finalizei meu cabelo normalmente, tipo assim, do jeito que vocês já sabem. Inclusive tem um vídeo aqui no canal. Eu não finalizei ele e deixei ele secar naturalmente, como geralmente eu deixo. O que eu fiz? Com ele meio úmido, eu peguei e com o secador fui batendo e esticando. Pra que ele ficasse o mais esticado possível. E depois eu desembarassei o meu cabelo seco, com o maior cuidado do mundo, tá gente? Porque nosso cabelo precisa ter mais cuidado pra não quebrar, né? E fui desembarassando com ele seco pra poder ficar bem esticado. Ele ficando bem esticadinho, eu consegui prender ele de forma que ele ficasse alinhado, como vocês puderam ver. Ele ficando alinhadinho fica mais fácil pra prender, entendeu? Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o penteado e vocês vão entender como que o meu cabelo tá. Ele tá super, ele tá maior, porque eu fiz, eu sequei desse jeito, né? E isso facilitou na hora de fazer esse penteado. E aí eu vou mostrar pra vocês. Continue assistindo. Oi gente, voltei. Não se assustem com o meu cabelo. Olha como ele tá grande, gente. Então o que eu fiz aqui? Eu desembarassei ele, meio úmido, quase seco. E na hora de secar, com o secador, eu peguei ele e fiz assim. E fui batendo o secador, pra ele poder ficar bem comprido. Porque a ideia é essa mesmo. A ideia não é nem desembarassar o cabelo seco. A ideia é que ele fique bem comprido, tá vendo? Ele tá enorme, entendeu? A ideia é que ele perca o encolhimento dele o máximo possível. Como se eu fosse fazer uma escova, alguma coisa assim, mas não é bem isso assim. E aí aqui, eu dividi. Tá vendo? Eu deixei uma parte na frente separada. Porque é isso aqui que vai ser o topete. Essa parte vai ser o topete. E essa outra, toda essa outra parte, é a parte que eu vou prender. E aí, basicamente, é isso. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vocês vão pegar o gel. Caso vocês queiram, né? E passar só um pouquinho aqui. Pra dar uma alinhadinha. Pra na hora da gente começar a fazer o movimento, Ele já tá meio que certinho, né? Mas coisa pouca. Não precisa ser muito não, tá gente? Só um pouquinho de gel. E você vai pegar a sua escova de dentes. Que não é só pra dentes. Pode ser pra cabelo também. Que eu já falei aqui em vários vídeos. E vocês vão alinhar essa parte. E com a escova de cerda mais firme, A gente vai pela extensão do cabelo. Então tá, aqui tá alinhadinha, né? Pra na hora de prender, ficar tudo certinho. O que a gente vai fazer? Vou ter que virar de costas pra vocês conseguirem visualizar melhor, tá gente? A gente vai fazer um movimento... A gente vai fazer um movimento de torção. Eu vou mostrar, antes de ir finalizando o penteado nessa parte de trás, Eu vou fazer um movimento só pra vocês entenderem qual é o movimento. Basicamente, nossa senhora, nossa amiga, que sexy, senhora. Mas enfim, é assim mesmo, gente. Basicamente o movimento da parte inteira aqui de trás é esse. Basicamente é isso que vocês vão fazer. É torcer até chegar aqui em cima. E aí é isso que eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Já mostrei o movimento. Agora eu vou fazer a parte de trás inteira. E colocando os grampos pra vocês verem. Uma observação é que assim, conforme for colocando os grampos, Provavelmente alguns vão ficar mais aparentes que os outros e tal. Mas isso eu prefiro corrigir no final. Onde eu sinto uma segurança maior de colocar um grampo numa posição. Enfim, ir modificando a posição dos grampos. Mas enquanto eu faço o penteado, eu não fico mudando, tentando mudar naquela hora. Assim, sabe, especificamente. Eu vou prendendo, vou colocando os grampos. E aí no final, se eu vejo que tem algum aparecendo ou algum grampo me incomodando, Eu mudo, né? E enfim. E é isso. Vamos lá. E aí no final, se eu vejo que tem um aparecendo. Outra dica legal é que assim, tenha sempre dois espelhos Pra você conseguir ver a parte de trás do seu cabelo, como que ele tá indo Porque assim, além do toque, além das suas mãos, você precisa ter uma visão Assim, mais ou menos, do que tá acontecendo Eu, por exemplo, tô com um espelhinho aqui e tô com outro espelho Então eu vou dar uma olhadinha pra ver como que tá, vamos ver Hum, tá ok, tá vendo? Que tá ok Oi, gente Só que aqui tem um grampo aparecendo, tá vendo? Aqui e aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aí Mas eu vou mexer neles Então tá, basicamente é isso, tá tudo certo Eu modifiquei os grampos, tá vendo? Pra dar umas escondidinhas que estavam aparecendo E aí, o que que eu faço aqui? E aí, aqui que começa a história E aqui que começa a acontecer Gente, isso vai definir o tamanho do seu topete Quanto maior essa parte for, maior vai ser o seu topete Entendeu? Então eu pego essa parte aqui Que ficou aqui Que eu não trouxe tudo Finalizo ela, certo? Finalizei Finalizei com o grampo Isso aqui é o final, beleza? E aí agora você vai vir Com esse cabelo pra cima E vai definir o tamanho do seu topete Eu, particularmente, não sou uma pessoa nada discreta Então assim Como vocês podem ver, não tá nem ficando no vídeo Ó Não tá nem ficando no vídeo, gente De tão grande que está esse topete Mas assim, se você é uma pessoa que é discreta Que não é o meu caso Como vocês podem ver Você pode fazer um topete menor Mais apertadinho, né? Pega essa parte E faz uma coisa mais apertada, ó Fica até mais vintage também Quando tem aquele miolinho Tá vendo? É só você apertar aqui Entendeu? Mas enfim Eu vou fazer do jeito que eu gosto Que é o bagulho bem Gigante mesmo Assim, sabe? Tipo, bem gigante E dá-lhe grampo, né, gente? Grampo, grampo, grampo Eu amo grampo E prende Opa Prendeu E aí aqui eu vou ajeitando, ó Vou puxando um pouquinho E tal Vejo se tá igual Olha no espelho Aqui é o que eu tô fazendo E vou ajeitando E se eu sinto a necessidade de Se eu sinto a necessidade de pôr mais grampo Eu coloco mais grampo Se não Tudo tranquilo e favorável Entendeu? Pega um espelhinho Olha atrás Vê se tá tudo lindo Maravilhoso Né? Porque assim Às vezes assim Aqui tá lindo e tal Mas é quando você vai virar Tipo assim Meu Deus do céu Né? Olhem aí, gente Por favor Como que tá aí atrás Tá tudo legal? Tá tudo arrumadinho aqui? Vem, deixa eu ver Com o espelho Pera aí E tá mesmo, hein, gente Ó Tudo arrumadinho E aí vocês vão ajeitando Entendeu? Se quiser apertar mais Se quiser ajeitar a lateral Enfim Né? Se quiser diminuir Topete Né? Vê se tá tudo igualzinho Vou pôr mais um grampo Faz um grampo só pra dar uma igualada E basicamente é isso, gente Difícil? O que vocês acharam? Sejam sinceros Pode ser sincero Pode ser sincero Foi muito difícil? Foi muito complicado? É um penteado, gente Por incrível que pareça Não é difícil Pra quem tem um pouco mais de dificuldade Vê de novo Vê com calma Tenta fazer Vai treinando Que uma hora sai Eu prometo, gente Dá certo Qualquer dúvida que vocês tiverem Pode deixar nos comentários Ou por mensagem Onde vocês quiserem Que eu respondo com o maior carinho O maior prazer Não esquece de se inscrever Não esquece de se inscrever, gente É muito importante ter vocês aqui comigo Sempre ligadinhos Em todos os vídeos Que eu vou colocar aqui no canal Curte o vídeo Se você curtiu E a gente se vê no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Mua!